a ansiedade generalizada é muito prejudicial ao nosso cotidiano galera saiba um pouco nesse vídeo aqui em minha experiência E aí galera do canal tudo bem com vocês pessoal tranquilex tranquilex beleza Beleza bom hoje eu quero contar para vocês galera a minha sobre a minha experiência tá com ansiedade generalizada né galera o que que acontece todos nós no cotidiano temos que ter um pouco de ansiedade né pessoal porque senão a sua vida ela para né meu né sua vida ela ela trava né você pode ver que aquelas pessoas que não tem nem um pouco de ansiedade elas são muito assim gaga né pessoal são muito assim meio que parasitas assim sabe até para conversar são meio alertas e tal parece que como maconha né galera então todos nós temos que ter um pouco de ansiedade tá pessoal só que existe aí a ansiedade sadia da ansiedade é da versus a ansiedade generalizada necessidade sadia e a ansiedade generalizada vamos lá né o que que é a ansiedade sadia né pessoal por exemplo é eu estou ansioso porque amanhã ou depois de amanhã eu vou comprar um celular novo né alto ansioso porque daqui uma semana vou ganhar uma bicicleta nova ou vou trocar de carro tá entendendo então a pessoa ela cria que a ansiedade sadia que a ansiedade gostosa de que chegue logo aquele momento né que a pessoa vai ali comprar aquela bicicleta nova aquele celular novo trocar de carro ou em uma festa entendeu esse tipo de ansiedade né eu lembro que quando eu era mais novo aí que tinha discussões do play center na escola eu ficava muito ansioso assim que não chegasse logo aquele momento porque eu sabia que aquele momento seria um momento bacana então calma muito assim eu nem dormia galera tá isso é a nossa tá zoada que negócio aí então galera isso é ansiedade sadia tá todos nós precisamos ter esse essa ansiedade gostosa só que também galera existe a ansiedade generalizada que é aquela que desencadeia as crises de pânico tá galera galera eu lembro que uma vez galera foi levar meu pai no hospital né né porque tava com câncer aqui em São Paulo né e todos nós sabemos que o trânsito de São Paulo é aquele infernal né galera aquele trânsito aí que o cara né só falta dar um murro no vidro do carro ali e ficar lá tá panguando né porque é um trânsito infernal então juntou a minha ansiedade que eu já tenho né galera aí do cotidiano trânsito né e também junto com aquele estresse do trânsito aquela loucura me deu uma crítica de ansiedade generalizada que eu quase larguei o carro no trânsito sai correndo tô falando sério tá galera não estou brincando aqui né até meu pai falou é calma 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 e eu querendo sair do carro correndo galera tá e sabe uma coisa que vem toma conta de você assim aumenta a sua pressão arterial seus batimentos cardíacos você fica totalmente ali sem sabe isso é a ansiedade de generalizada tá galera quem tem sabe o que eu tô falando aquela cidade que desencadeia as crises de síndrome do pânico não é uma coisa que você queira tá nesse sentir uma coisa que vem que toma conta de você de repente né então você quer sabe soltar o pó da barraca e sai voando sabe sai correndo esquecer de tudo então me deu essa aqui só que que eu fiz né galera me deu essa crise eu que eu na hora que ali eu comecei a sabe a pensar isso não vai tomar conta de mim comecei a respirar fundo né assim devagarinho tal comecei a auto me acalmar se não realmente eu agar o carro do tempo sai correndo né e eu tava levando meu pai numa uma consulta de hospital aqui do SESP na época que tava com câncer né no Instituto do Câncer então a partir dali eu tenho que conviveu isso não é normal é uma cidade generalizada tá galera isso é algo muito prejudicial para nossa saúde tá galera eu falo que eu sou fazer né muito quem me conhece sabe que eu sou muito ansioso né então mas se apesar de não parecer tá eu sei que você tá vendo meu vídeo aí fala como você parece ser tão calmo não sou galera não sou do meu dia a dia aí eu só quero tá aqui quero tá ali quero tá se você tá mexendo com isso tá até junta com o TDAH também que eu tenho que é o transtorno 10 de atenção porra aí bagunça tudo né galera então eu aprendi hoje em dia a tentar me autocontrolar né mas realmente é muito prejudicial galera se a pessoa tiver por exemplo problema de coração ela pode ter um ataque de ansiedade generalizada e morrer porque aumenta seus batimentos cardíacos vem aquela sudorese tá você não começa nem sentir seu corpo mais e você aí começa aí a ter palpitações sabe meu é terrível terrível galera quem tem sabe o que eu tô falando então isso é a ansiedade generalizada mas também tem ansiedade sadia que todos nós temos que ter né galera porque pessoas que não tem aquela ansiedade sadia como eu falei são pessoas é que você tem que tá panguando sabe são pessoas que você vai tentar conversar com ela ela é não e porque sabe só que as pessoas que não buscam algo assim né são pessoas que são travadas no tempo né então nós todos nós temos que ter esse pouquinho de ansiedade mas não a generalizada galera cidade generalizada terrível tá terrível não queira ter não queira sentir é o que desencadeia as crises de síndrome do pânico tá galera tá então isso é minha experiência tá né o que que eu faço também aí é até algumas coisas assim que eu aprendi no decorrer do tempo né que é como eu falei tentar me controlar tentar me conter respirar fundo pensar isso não vai tomar conta de mim que se não tomou conta já era o cara tá correndo o cara se joga não sei da onde é foda galera sabe a cidade de generalizada né então isso foi o meu relato minha experiência aqui tá esse né foi o meu relato minha experiência aqui né se você tem esse tipo de ansiedade vai buscar ajuda também né vai buscar e porque não é legal tá pessoal não é lugar não é legal sentir isso nem a pau né não é mesmo gera também fobia social pessoas que não quer sair na rua porque sabe que pode ter e passar mal é o medo do medo é o medo do medo de ter medo para falar a verdade né e de passar mal né pessoas que acham que vai desfalecer na rua ali é terrível pessoal é terrível tá beleza tamo junto galera se inscreva no canal deixa aquele like vamos que vamos ó o abraço